... depois com a ovação total das bancadas, as três formações, a arbitragem à frente, de resto faz sentido dizer que teremos vídeo-árbitro nesta partida. Vídeo-árbitro que será testado aqui neste jogo, vai fazer parte pela primeira vez do campeonato. Abre à esquerda para Cristiano Ronaldo. E por outro para permitir isto, que o Ronaldo também possa vir da esquerda para o meio. A bola entrou no lateral, Rafael Guerreiro. Outra vez Cristiano, vai bailar Cristiano. Procura a velocidade, a profundidade. Vai sair o cruzamento de Cédric. É para lá que vai a bola, Rafael, com o perigo na grande área, pode marcar Portugal. Corta o Egito. E vai Elneny, tem o apoio de Salah, a fazer o cruzamento, que perigo. Bola na grande área, pode marcar o Egito, grande defesa de Beto. Ainda a segunda vaga do ataque por Bruno Alves. Ainda Salah, outro bom cruzamento. Tem pela frente Bruno Alves. Aí vai Salah, o remate. Tem jeito, mas sem direção. Mas é uma boa resposta do Egito aqui, é o editado do terreno. Bola para Ronaldo, domina mal. A cruzar Cédric. Capceamento de André Silva. Direito ao capitão, tem espaço agora para cruzar. Que perigo, deve ser o mais experiente. E com sucesso, o remate de João Mário. Para a defesa de Xenawi. Salah, chica a bala com uma passagem fogaz. O cruzamento, Ronaldo não chega. Por muito pouco. Mas saiu exatamente para onde Ronaldo havia pedido. Só ao lado da cabeça de Cristiano e vai, acaba por ele. Portugal 0, Egito 0. Ronaldo. Atenção, André Silva na grande área. Cair. O árbitro manda seguir. A corte em cupo de Portugal, frente ao Inter. Deste homem, Hector Cooper, que está no banco dos suplentes. É obra. Já para não falar nesses jogos todos. Muito frio. Cristiano. Cristiano vai lá à frente o adversário. O túnel de calcanhar. Cruzamento do Bernardo. Que perigo. Que jogado. Cédric. Para as mãos da... Nas ordens do banco, sem dúvida. Porque são sempre pelo menos dois a dar ordens. Salah. E aqui o Bruno Alves. Já passou o Cristiano. E depois, não sei se era a simulação, se era para construir bem. Cruzamento para a área. Vai lá Salah com o Rafael Guerreiro. Já na área, Cristiano. Vai arrematar. Com esta perda de bola do Egito. Cristiano. Ainda Cristiano. E agora há um atraso. Com licença para ver. Mas está lá Salah. Não pode estar ali. Atenção, Cristiano. Um remate. E alguém que defende praticamente em cima da linha de gol. A bola bate redondinha no pé de saída. Nos últimos minutos, João Mário e Cristiano Ronaldo já foram buscar uma convivência de espaço ali mais assente. Já repararam. Já por duas vezes que aconteceu. Rafael Guerreiro. Falta... Salah. Corta a defesa portuguesa com Ruba Neves. As semanas que antecedem o campeonato. Atenção, a bola na área. Podem sair o remate. Cristiano Ronaldo. Leva de Tarek Ahmed. Livre para a defesa nacional. Nem nada que se pareça. Cristiano. Vai Cristiano. Atira. Contra a Bagueira. Claro. Salah. Pode entregar para Cristiano. João Mário. Estava a jogar. À direita para Cédric. É lá Cédric em luta contra o adversário. E dá a ponta pé de quieto para a seleção nacional. Quer derivar para o meio para aplicar o remate de pé direito. Atenção. Capceamento. E o primeiro. Está feito o primeiro. Rolando para Portugal. E há fora de jogo. Não sei se está, mas o árbitro ao chegar marcou fora de jogo. Mas sim, já vou acrescentar um casaco na segunda parte. Desbloqueando a saída de bola portuguesa. Agora a falta de Cédric. Praticamente se acabou em termos ofensivos aí. Passa a Bernardo. Depois Cédric em luta com Bernardo. Bernardo para Cédric. Vai cruzar. Cédric. No! Mal passo de Cédric. Recuperação do Egito. O lateral a subir. Vai cruzar para a grande área. Corre. Fatim. Cruza para a área. Cristiano a aumentar a velocidade. Sofre a falta. E sai o primeiro anel do jogo. Deixa para Rafael. Cruza para a área. E a corte a Aligabre. À esquerda. Cruzamento. Rasteiro. Salah. E o golo. Golo do Egito. Deram espaço a Mohamed Salah. O passo é bom de Saíde. E Salah meteu a bola lá dentro. O Egito adianta-se do marcador. Festa africana nas bancadas. Perfeição de Saíde no passe para Salah fazer parecer fácil isto. Não é fácil. A finalização é muito boa. E a combinação também. Embora Cédric tenha sido apanhado entre dois focos. O que foi tentar fechar ao meio permitiu que Salah estivesse dividindo uma posição na equipa. Para a entrada de Quaresma. Creio que não andará muito longe. Salah. Passo de Salah. Rafael. Cruzamento de... André Gomes está a fazer o lugar de João Montinho. Ao meio. Lá vai o cruzamento de Ricardo Quaresma. Rafael. Bernardo. Belo passo de Bernardo. Cristiano. Que tiro. Aquecer as mãos de Xenaui. Resolveu bem Cristiano. Mas a verdade é que não tinha alternativa centro da área. Repara, André de Silva estava a chegar ainda. Cruzamento para a área. Vai insistir Portugal. Rafael Guerreiro quase marca para a seleção nacional. Remap sem preparação. Com o Willian como com o Danilo. O Willian tem sido a opção número um para Fernando Santos. Medio de grande qualidade. E... Cristiano. Aumentar de velocidade ao jogo. Passo para Gelsen. Com muita força. Velocidade a mais. E atenção. O Egito é um país louco no futebol. O atrasado para Quaresma. Ainda mexe. Remap de Quaresma para as mãos do guarda-redes do Egito. Uma boa combinação entre... À esquerda. Portugal aqui a correr riscos. Bola na área. Corta André Gomes. André Silva vem ajudar. Recupera ainda Guedes. Aí vai Guedes. Grande área de Guedes. Tem uma dimensão diferente nesta equipa do Egito. E não é por ter os golos que têm marcados esta temporada. E a equipa a mesma constância de rendimento. Grosamente para a grande área. Corta Fati. Recupera Portugal. El Nene. E a falta de Bruno Alves. Diz que só jogou na bola. Vai sair remate à baliza. De Portugal. Com perigo. A barra. Aperto. O Egito. El Nene. Grande área. O capseamento. Ainda no ressalto. André Gomes. Cristiano. Pode ir para o remate. Cristiano. Então está toda a gente a cair nas faixas. E não está aqui. Gelsen. Atenção. Combinação. Cruzamento. Cristiano. Pode ir com perigo. Sai o cruzamento. De Quaresma. Ronaldo. E o gol. Cristiano Ronaldo. É de Portugal. Quem havia de ser o do costume. Cristiano a marcar e a disfarçar. Este resultado que era muito mau para a Seleção Campeã da Europa. Remate da Cristiano. Pede o golo da Seleção Nacional. Ricardo Quaresma a cair. Falta. E vamos. E acaba o jogo. Quaresma. O capseamento. E é o fora de jogo. Fora de jogo. Assinalado a Cristiano Ronaldo. Vesteja-se o golo de Portugal nas bancadas. Vamos ter a intervenção do VAR. Atenção. E vamos também à repetição do lance. Vai fazer a sinalética. Vida ao árbitro. E é golo. É golo de Portugal. Cristiano Ronaldo. Entre os 92 e os 94. Marcam os dois gols da Seleção Nacional. Dá a volta ao marcador. E as estrelas são isto mesmo. Salá marcou para a equipa egípcia. Marcam. E aí